Gabriel Pires, vira peça importante em fase decisiva do Botafogo. Salve torcida do Fogão! Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. Gabriel Pires chegou ao Botafogo em agosto deste ano depois de uma passagem vitoriosa pelo Benfica. Após um período de oscilações, o meia vem sendo utilizado por Luiz Castro e tem protagonizado atuações interessantes. Desde que chegou ao Botafogo, Gabriel Pires disputou cinco jogos como titular e seis entrando no decorrer do segundo tempo. Das últimas doze partidas do Glorioso, o meia ficou sem atuar em apenas uma. Esta sequência comprova que Luiz Castro vem depositando muita confiança no jogador. Por conta da lesão de Eduardo, é possível que Gabriel Pires continue atuando nos próximos jogos do Glorioso. Na vitória em cima do RB Bragantino na última quarta-feira, o jogador marcou o primeiro gol da partida e teve o desempenho elogiado por muitos torcedores. Nos últimos jogos que atuou como titular, demonstrou evolução física e confiança. O jogador chegou como uma das contratações mais pesadas do clube nos últimos meses e pode ser peça importante nesta reta final de temporada. O empréstimo do meia é válido até junho de 2023. O Glorioso volta a campo na próxima terça-feira, contra o Cuiabá, às 19h, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com o Eduardo lesionado, Gabriel Pires deve ser acionado novamente como titular para qualificar o meio campo alvinegro. Esse foi nosso vídeo. Deixe nos comentários sua opinião sobre o Gabriel Pires. Muito obrigado por ficar até aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.